A gente pode abrir aqui, ó. Visita de suíços ao projeto aqui, a um dos projetos, que é a escola de marcenaria, ou a pique-vê. É, nós... 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 Temos o professor que só trabalha na parte da manhã, está nos ajudando. Através do professor, a gente tem construído móveis com maior proporção, estamos reformando... Tá bom. Então, e lá, você viu o professor esse matinho, ele vem sempre no matinho, professor, hein? É uma ajuda complementar desde a prefeitura, e ele, ele é especialista nos meubles. Então, ele reforma os meubles, e eles fazem os meubles. Tá bom. A nossa escola, ela oferece aos jovens, reforce escolar que está naquela salinha ali. Então, nós, aqui, com a manuísir também, nós nos ocupamos dos jovens do problema escolar. Então, nós nos ocupamos complementares também, para aqueles que a gente tem na escola. Isso se faz na pequena sala à côté. Naquela sala ali, são as pinturas menores. Aqui, nós, eles estão montando... Aqui, eles estão montando, peito por peito, e isso dá para a fim o Espírito Santo, com a colombo no meio, hein? Aqui, com a colombo no meio, hein? Aqui, com a colombo no meio, 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 etc. Isso aqui é muito bom, hein? De venda. Isso aqui é muito bom, hein? De venda. Isso aqui é muito bom, hein? A região é muito católica. É o trabalho com o MDF, depois nós vamos ver ali os órgãos do Porta. Isso aqui vai virar Porta Guadana. É a pedra, símbolo da nossa cidade. É a pedra do Boa. É a pedra do Boa, hein? Então, isso, não sei se vocês vão ver, isso é a base. Depois, isso dá as portas, para colocar as portas, para colocar as nappes dentro, hein? Não, por exemplo, para o sattel, hein? Sim. E a forma, é a forma da pedra do Boa que vocês estão mostrando, hein? Isso é a fase primeira, então, o decoupagem. Depois, isso vem assanglar, isso vem peint, etc. Então, vamos, gente. As meninas... Obrigada. As meninas, com muito capricho, estão... Olha lá, as meninas, com nossas orações. Bom, é Sainte-Marie-Madeleine, hein? É, é. E isso, isso também vai virar. E as pessoas colocam isso na sala de cama, ou não sei o que, porque são muito criações aqui. Então, vamos, gente. Aqui, os jovens. Olha lá. Olha lá. Essem aqui, olha. Olha lá. Vou fazer o que vocês estão aqui. Aqui, olha lá. Olha lá, olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Assim, As pequenas, assim, assim. As pequenas de... Olha lá, olha lá. Então, exatamente aqui. Olha lá. Olha como isso trabalha, isso é trabalhar no bolo, no bolo, e depois uma pequena bota que vem dentro com os diferentes pimentos. Olha, tudo bem, tudo bem. Adoramos vocês. Aqui já vamos mesmo. Olha, já vem lá, vem. Isso é uma tinta que vem de ser feita. Aqui, olha. Isso é o cofre que nós achamos. Ele é especialista ao tour. Ele é especialista ao tour, ele é especialista ao tour. Ele faz os pignons para a cachaça, ele faz pieta, um pouco de tudo. Ele é especialista ao tour. Olha, ele faz tudo para mim na jamaque. Olha também. Olha também. Cada um com os cachaça. No dia, é colocar os tablios, colocar as famílias. O comércio é em nome. Olha, nossa cozinha. Está aí. Um grupo de suíços, conhecendo aqui as instalações da Marcenaria Watto Chuvei. é um dos projetos que a Associação Leite Refre Bourgeois de Santa Maria Madalena realiza em Santa Maria Madalena em parceria com a Prefeitura. E a parte da Associação Leite Refre Bourgeois é proveniente de recursos financeiros que vêm da Suíça através da Associação Leite Refre Bourgeois lá da Suíça. Inclusive, o presidente Jean-Marc Belman está aqui presente em Santa Maria Madalena e é muito bom esse pessoal vir à Madalena conhecer os projetos que eles ajudam a patrocinar, a financiar, a manter vivo aqui em Santa Maria Madalena. Então, este projeto, como outros, se mantém vivo em razão desse apoio financeiro que vem da Suíça. E é gratificante ver a alegria desse pessoal podendo conhecer os jovens beneficiados por esses projetos que eles desenvolvem em Santa Maria Madalena através da Associação Leite Refre Bourgeois. Isso é muito legal, muito bacana. Uma imagem de Nestor Lopes, quinta-feira, 14 de novembro de 2019.